Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks e saca só Geeks, hoje estamos aqui no glorioso Minecraft, no glorioso planeta Minecraft, e Geeks, hoje temos aqui um glorioso vai saber o que, evento, aparentemente temos um evento aqui no servidor que a gente vai ter que procurar o Lorde Pro, na verdade o Lorde Pro é uma galinha que está disfarçada com o nome de Lorde Pro, que na verdade é um fucking pombo, ele é um pombo, mas o nome é, então eu não sei, eles estão falando que vai sair alguma coisa, nossa tá alto pra caramba o jogo, eles estão falando que daqui a uns dois minutos eles vão soltar um barra evento aí, mas até agora eu não sei se vai acontecer isso ainda não, porque até agora não aconteceu nada né, opa, 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 iremos começar galera, vocês tem dois minutos para entrar após a mensagem, uhu, barra evento, fui! Ah, beleza, beleza, beleza Geeks, ai meu Deus, tem muito, muito, ah, na minha cara tem muita coisa, ah, não, beleza, 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 já estou com os bagulho louco aqui, vamos galera, o que a gente tem que fazer, eu não sei o que a gente tem que fazer gente, Geeks, está meio escuro, ainda bem que eu estou sem shaders, os caras voam ali velho, ó, 1 minuto e 30 para começar o evento, uhu, vamos aí Geeks, vamos achar, Aparentemente é só achar uma galinha, tá, vivo ou morto, deve dropar algo, item, alguma coisa, eu não sei exatamente, tá, mas vai ser um evento legal, é a primeira vez que eu participo de um evento desse tipo e vamos ver no que que dá né, bom, eu espero que esse tipo não seja muito longe, sabe, porque misericórdia né, ninguém merece um bagulho desse né, de ficar 80 horas procurando uma galinha, que tem nome de pombo, então eu não sei, vamos ver no que que dá. Ah meu Deus, falta 20 segundos para começar, ah meu Deus do céu, ah meu Deus, de 10 segundos para começar, vai começar, vai começar Geeks, meu Deus do céu, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, e aí, e aí, o que a gente tem que fazer, beleza, 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 load por vez para as coordenadas, tá, beleza, vamos para as coordenadas então galera, meu Deus, é do outro lado do mapa, meu Deus do céu, é para lá, ah, nossa Geeks, agora eu entendi, é basicamente a gente tem que correr, nossa mano, é longe demais, é muito longe, pera aí, pera aí, pera aí, ah meu Deus do céu, coordenada lá do quinto dos infernos Geeks, mano, pera, 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 vamos, então vamos né, só vamos mano, só vamos, só vamos, só vamos, eu espero estar na frente de todo mundo, eu acho que não, ainda bem que tá de noite aqui, a gente tem esse negocinho, mas vamos ver aqui, vamos ver aqui, ah, tá, beleza, nossa Geeks tá muito longe, vamos lá, vamos correr então, aparentemente é só correr atrás do pombo que a gente vai achar ele, mas eu não sei se isso é verdade, e aí tem uma galera atrás de mim, meu Deus do céu, que medo, será que vai ter BVP, eu não quero perder meu 100 Geeks, pá, opa, opa, vamos correr, vamos correr, pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo, mano, é só isso mesmo, tipo, o evento é, sair correndo, tipo, tipo, realmente, tipo, pá, sair correndo lá, tá ligado, eu não sei qual que é a coordenada da minha casa, né, mas basicamente, se for na minha casa, eu vou ficar muito chateado, muito triste, porque eu tô tendo que sair aqui, nem um louco pra cá, um louco desvairado, E tem gente perto de mim, ah, meu Deus, ah, meu Deus, só faltam 700 blocos Geeks, meu Deus do céu, ah, corre, meu Deus, corre, meu Deus, espero conseguir, eu não sei o que eu tenho que fazer, meu Deus, aqui tem casas, tem casas pra cá, ah, meu Deus, vamos desviar das casas, Meu Deus, os Geeks, tem umas construções, ih, zona livre, ih, galera, agora, agora o bagulho está ficando complicado aqui, ah, 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 não, é verdade, eu esqueci disso, ah, eu não posso, eu vou morrer, eu tenho que correr, meu Deus, ah, que horror, eu vou perder meus itens, eu tenho muito item, não, não tenho muito item, beleza, mas eu tenho que correr, eu tenho que correr, meu Deus, Caraca, que sensação desagradável, quem foi o cara que inventou esse evento, eu não gostei, beleza, 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 vamos, vambora, 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 mano, muita adrenalina, adrenalina total aqui, eu nunca joguei um jogo desse tipo, Eu tô correndo que nem um desloco desvairado, eu não sei mais pra onde que tem que ir, eu tô chegando nem perto, tipo, falta mais da metade do caminho pra mim, mas vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, 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 eu tô assim, super empolgado, né, vamos ver, vamos lá, É uma galinha normal? Tem que achar uma galinha, eu tô tentando, Giggs, juro por Deus que eu tô tentando, não tem ninguém perto, hein, não sei se isso vai ser possível, se isso vai ser uma coisa boa, né, mas eu não sei as coordenadas do meu mapa, Eu tô quase achando, tipo, que quando eu chegar lá, vai ser a minha casa, sabe, eu vou ficar meio tipo, what? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, porque às vezes o Syrah dá umas trolladas, né, Syrah, eu te amo, Syrah, tamo junto, cara, e vamos vendo o que que dá, né, galera, Porque, sinceramente, primeira vez que eu tô gravando esse evento aqui, tá até difícil de falar, porque tem muita coisa pra ficar falando, e vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó, não, meu Deus, meu Deus do céu, mano do céu, aí, vamos por cima, vamos por cima, vamos por cima, beleza, 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 agora, foi dada a localização no chat, sim, eu sei, eu estou olhando o chat, Katsu, meu Deus do céu, é muito longe, é muito longe, Estou chegando, estou chegando, estou chegando na 900 e pouco, pelo menos dessa, meu Deus, os caras quiseram me matar, velho, o Sumini, estou com medo, estou ouvindo passos, estou ouvindo passos, ai, meu Deus, será que são os meus, os passos, eu estou ouvindo muitos passos, Tem um player perto da galinha, será que sou eu, Giggs? Será que sou eu? Eu estou ouvindo passos, eu estou ouvindo muitos passos, meu Deus, pera, 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 ai, tu fiquei com fome, desgraça, fiquei, fiquei com fome, mano, corre, 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 corre. Será que é isso aqui? Não, não pode ser isso aqui. Beleza, 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 beleza. Ah, 1746, 1043. Menos 1700. 700. É pra lá. É pra lá. Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Meu Deus do céu. Ah. Diagonal, diagonal. Vamos na diagonal. Dizem que o menor ponto entre dois, menor distância entre dois pontos é uma reta, né? A famosa hipotenusa. Eu podia fazer os catetos, mas eu vou fazer a hipotenusa. Porque a hipotenusa é sucesso total. Ai, meu Deus do céu. Beleza, beleza, beleza. 1040. Beleza, estamos chegando perto. Estamos chegando muito perto. Quase crashou o meu jogo. Ai, meu Deus. Estou ansioso. Estou com medo de morrer. Estou com medo de cometer algum suicídio. Ai, meu Deus. Tem um player perto ali. Ele chegou. Não. Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Ficou de noite do nada, cara. Ah, o que que é isso? Ah, velho. Ah, pegaram a galinha, mano. Ah, mano. Agora eu vou ter que voltar, cara. Ah, caramba. Eu achei que era aquele. Beleza. Eu não tô tão longe assim. 700.034. Não, não. Mentira. É do outro lado, cara. Ah, mano. É sério. 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 Não, sério. Pegaram outro? Não, eu tô do poder do Prue. Ah, velho. Ah, mano. Ah, é do outro lado, mano. Bem triste, cara. Bem triste. Bem triste. Bem triste. Beleza, então. Bom, é positivo, né? Em teoria, é só seguir reto aqui, né? É! Um monte de monstro. Lembrando que pode dar barra jogar para ficar mais perto. É sério? Ah. Não acho que vou ficar mais perto, hein? Se pá, hein? Não, eu vou tentar. Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não estou gostando nada disso. Beleza, beleza, beleza. Ah, eu já sei que eu não vou pegar essa galinha, mano. Quase certeza que eu não vou pegar essa galinha. Triste, mano. Muito triste. Estou muito triste. Estou muito triste, Kix. Na moral, na moral. Estava tão perto daquela outra, mano. Estava tão longe, mano. Ah, mano. Ah, é muito longe aquele negócio. Estava tão perto. Mas estava muito perto. Ah, mano. Bem triste, bem triste, bem triste, bem triste. Na moral, na moral mesmo. Eu vou esperar. Acho que é outra galinha, mano. Quem foi esperto se preparou. É, então. Eu não me preparei. Eu só vi com as armaduras, Cira. Obrigado, mano. Eu nem, na real... Ah, tá. Se não fosse, não teria... Nego matando igual o banho. É, então. Vocês ficam matando a galera aí, bicho. Eu nem sabia que isso aqui, né? E tal. Ah, tal, né? Vamos correr, então, Geeks. Vamos lá. A galera vai fazer um PVPzera comigo, que eu estou ligado. Ah, o que é isso? O Ioderemita, velho. O maior palhaço esse cara, velho. O cara tem uns bagulho muito louco. O que é isso? A galera toda aqui, mano. Eu não tenho barco. O que eles estão fazendo? A Enderporker? O que ele está usando? O que você está... Ô, Leonício. Vamos logo, caramba. Vamos, 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 vamos. Ah, os caras estão dando TPA, né? Não, beleza, velho. Beleza, beleza, mano. Beleza, beleza, velho. Mano do céu, cara. Olha que palhaçada, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, mano. Estou há 10 minutos correndo e não achei nada ainda. Praticamente nada, cara. Ai, meu Deus do céu. Por que do céu? Quem é aquele cara ali? Não na livre não. Não, não, não. A galera vai cometer suicídio aqui que eu estou ligado. Ah, eu vou perder meus itens. Ah, eu não acredito. Não, eu não acredito. Eu perdi meus itens. Não. É, vocês viram aí, Geeks. Eu perdi, então, os itens. Ah, mano. Muito triste, mano. Ah, velho. Eu perdi muitos itens. Eu sou muito triste. Mas tudo bem, Geeks. Faz parte do jogo, não é verdade? Faz tudo parte do jogo. Está aqui o Daniel Underline, CH. Glorioso, trabalhador. É nóis, mas ele está lá no Imperio Tech também. Uhul. Geeks, é isso aí, Geeks. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Estou muito triste, perdi esse evento. Mas tudo bem. Na próxima a gente ganha tudo. Geeks, um forte abraço para vocês. Falou e fui.